Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Aqui estou com o meu pai, o Dono Coraça, e eu gostaria de mostrar para vocês algo muito, muito, muito legal. A facilidade de se criar uma horta caseira orgânica. Esse daqui é meu jardineiro de plantão, me ajuda a plantar, e em dois ou três meses, a gente já tem uma grande horta, que a gente vai apresentar no vídeo agora para vocês. Coconão, pé de manga, já com flor, daqui a pouco já estamos colhendo manga, e tomate, olha, olha os tomates, pés de caqui, e uma horta começando a fazer, uma horta, olha, com cebolinha, com cenoura, quiabo, giló, mais tomate, pimentão amarelo, pimentão verde, pimentão vermelho, não é? Mais pés de manga, mais pés de banana, banana, um pé de... Esse aqui é um pé de... que dá na Bahia, não é? Chaputi. Não, é... Caju não, caju, banana, pés de jaca, olha, pés de jaca, pés de caqui, tomate, tomate, uma hortazinha de tomate, já colhendo tomate, pés de mamão, mamão, papaya, cana, cana caiana, aipim, pés de... de mamão, de mamão, pés de milho, milho, pés de figo, mais pés de mamão, banana, milho, couve, couve, Essa couve tá deliciosa. Olha a couve, pés de abacate, olha, um outro pé de abacate, cebolinha, cebolinha, e a couve, ó, couve, vocês conseguem ver, ó, manjericão, a gente consegue pegar ela e comer ela direto. Manjericão, manjericão, manjericão roxo, manjericão verde, é de diabo, já colhendo diabo, aipim, já vamos começar a comer aipim, colher aipim, manga, olha aqui já com manga, o pezinho de manga, mamão, olha, mamão já, vamos colher mamão, papaya daqui a pouco, mais cana, mais pés de mamão, banana, laranja, folha murcha, manga, já com flor, laranja, folha murcha, muito gostosa a laranja, tipo laranja natal, banana, são sete tipos diferentes de bananinha, né? Tem sete, é, sete, é, banana ouro, banana prata, banana, doze, doze, mais banana, e mais banana, cana, cana, caiana, nós vamos fazer muito caldo de cana, e aqui também é uma bananeira, uma outra banana, essa é banana ouro, nós vamos transformar isso num, além do pomar, nós vamos colher muitas hortaliças, muita verdura, vamos transformar isso num paraíso. E aqui, ó, a gente colhendo couve fresquinha na horta, na hora. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico, sem nenhum veneno. Sem nenhum, nenhum. E um monte de gente, Sem pesticida. E um monte de gente me pergunta se dá pra comer couve e se ela é gostosa. Olha isso aqui, ó. Olha a diferença que é uma couve direto da horta, e a, o cheiro, a textura é muito diferente, mas, ó. Hum. Não é tão prazeroso quanto uma fruta, mas é muito prazeroso, e dá de mil a zero naquelas couve de supermercado que você compra imensa, já muito madura, e, obviamente, já com aquele gosto mais de enxofre, difícil de mastigar. Ela é macia e levemente um salgado com um doce tão delicioso. Alface de todas as qualidades, olha, cebolinha, alface, é... Hortelã. Hortelã. Alface crespo, alface lisa, alface romana. Ó, cheiro verde, salsa, cebolinha, ó. Pés de tomate. Tem até pimenta aqui, né? Tem pimenta. Aqui, olha, aqui um pé de pimenta. As coisas... Banana da terra. Essa é banana da terra. Banana da terra. Um pé de... Romã. Um pé de saputi. Crana de açúcar. Limão. Limão branco. Esse aqui é o limão taiti. Pé de laranja. Laranja que foi plantado recentemente. Outro pé de laranja seleta. Laranja quicã. Um pé de... Limão branco. Limão doce. Banana. Batata doce. Limão, mamão papaya. Mais banana. Mais laranja. Essa bananeira aqui tá grande, né? Bananeira. Essa aqui é banana... Banana maçã. Banana maçã. Banana ouro. Mais bananeira. É. Mais... Um outro pé de... Um outro pé de... Limão doce. Limão doce. Que vai começar a... Um pé de café. Inclusive, ó. Um pezinho de café. Você montou café. Mais banana. Eita lá. Laranja. Olha aqui. Outro pé de laranja. Tomate. Banana. Esse tomateiro aqui tá grande. Ó. Essa planta de tomate tá grande. É. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Que coisa linda. É. Tem um gatinho. Tem um carinho. É. Olha um pé de... De mamão. Mamão papaya, Eduardo. Aqui ó. Ó. Tá crescendo bonito. E tem uma bananeira ali atrás. Banana. E mais outra. Aquela é banana roxa. E mais outra lá na entrada. Lá na entrada. Essa aqui é laranja também. Laranja seleta. E... Pé de coco anão. Ó. Já que daqui a mais dois anos tá dando coco. Outro pé de coco anão aqui. Muitos espaços das vagas de garagem nós estamos plantando pés de... 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 Fruta do conde. Fruta do conde. Fruta do conde. Fruta do conde. E fruta do conde. Um pé de tangerina. Por ser uma árvore pequena ela cresce fácil em pequenos lugares. Correto? Aqui é um pé de tangerina ó. Tangerina. Mexerica. E o outro pé de limão branco. Olha. Ó. Aqui o outro pé de caqui. Caqui. Caqui também é pequeno então. Aqui ó. Já está... Tá com flor aqui o folha. Olha. Olha aqui ó. Pé de laranja. Outro pé de fruta do conde olha. Araçá do mato olha. Araçá. Aqui é um tipo de goiaba. Bem gostosa só que pequena. Correto? Fruta do conde. Já grande olha. Daqui a pouco vai começar a dar. Mexerica. Outro pé de fruta do conde ó. O pé de tomate ó. Aqui tomate. Olha lá. Olha lá. É a nossa composteira. Nós estamos aproveitando. Casca. Tudo que é resíduo de... Para a formação de adubo. Né? A gente só botou uns tijolos. Isso. Separando. Separando para proteger. Umas pedras para proteger. Isso. Cavou um pouquinho e... Nós estamos formando adubo natural. Mais ou menos quanto tempo a gente levou para plantar isso e quanto tempo levou para crescer? Nós estamos plantando essas... O que nós mostramos no vídeo. Estamos plantando há três meses. Foi quando terminou a obra aqui da casa principal. Né? E nós estamos plantando. E já estamos colhendo já. Tomate. Cana. Quiabo. Quiabo. Cove. 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 Alface. Cheiro verde. Cebolinha. Cebolinha. Coentro. E... Como que você plantou elas mais ou menos? Você... Algumas foram compradas sementes no comércio. Semente. Semente. Outras mudas. Mudinhas. Na feira. Isso. Pode interagir que é engraçado. Não. Aquele bando de tomate ali no canto. Tomate nós não compramos não. Tomate foi semente que nós jogamos. Semente. E estamos colhendo já tomate. Que eu trouxe de casa. E teve muita semente também que eu joguei pelo terreno de fruta. É. E nós estamos jogando junto do barro. Que é o terreno principal aqui. É barro. Nós estamos jogando a terra preta. Que é a terra adubada. Né? Para a gente poder colher. Você já compra já numa loja de coisa. Aí simplesmente faz um furo no chão com aquela. Com aquela. Escavadeira. Escavadeira. E vou plantando. Joga a terra. A semente. Milho verde. Estamos plantando milho verde. Nós vamos colher milho verde aqui também. Você vai ver. Então. É. Gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Posta seus comentários aqui embaixo. É. Se cadastra na Mala Direta do site e do blog. Fique ligado para muito mais novidades. Fica ligado nos nossos retiros. Que essa daqui. É a horta. Do nosso espaço. Saúde frugal. Aqui em Saquarema. Quando você vier para um curso. Ou um retiro. Você vai ter o prazer de colher frutas e vegetais. Direto da horta. Direto da nossa horta orgânica. O Eduardo. Eduardo Corassa. Quer usar. O que ele consome. Nos retiros. Da sua alimentação. Ele quer utilizar. Do que ele vai colher. Aqui nesse espaço. No espaço. Saúde frugal. Isso mesmo. É a ideia. É a ideia. Não só. Eu ter comida sem agrotóxico. Fresca. Direto da minha horta. Gratuita. E ainda mostrar para as pessoas. Um novo caminho. Ao invés de. Ser consumidores. E principalmente consumidores de plásticos e coisas industrializadas. Ser produtores. Porque a medida que você planta mais plantas. E. Não só. Você para de consumir agrotóxico. Para de gastar dinheiro com coisas inúteis. Você auxilia o meio ambiente. A biodiversidade. E o planeta. Em formas que você não consegue nem imaginar. Eu precisaria de um vídeo só para te dizer. Então. Te motivando. A plantar. A pensar. Em produzir seu próprio alimento. Cidade grande. Não é vida. E. Felizmente. Eu. Já fui um obeso. Meus próprios pais. Estavam obesos. Há 10 anos atrás. Quando eu comecei uma dieta. Baseada em frutos e vegetais. E. Através do exemplo. Hoje em dia. A base da dieta deles. É frutos e vegetais. Eles vivem de uma forma. Muito mais saudável. Como um todo. E. A gente. Até mesmo. Pela. Provavelmente pela primeira vez. Na vida deles. Eles estão fazendo. Mono. Refeições. Ou. Refeições bem simples. De laranja e tangerina. Sentado. Sentado na grama. Em frente a casa. No sol. Ao meio dia. Como eles nunca poderiam imaginar. Então. Se você quer. Motivar você mesmo. Motivar a sua família. A praticar hábitos saudáveis. Repense. Sua forma de agir. De pensar. Se eduque. E. Se mude. Porque. Como Gandhi já dizia. A forma de mudar o mundo. É. Mudar a si mesmo. Quando você muda a si mesmo. Você muda. As pessoas ao seu redor. E. Leva elas. Influencia elas. Para algo benéfico. E. É o que eu estou querendo fazer aqui. Com você. Nesse vídeo. Te influenciar. A viver de forma saudável. Que você vai estar ajudando. Todos os seus entes queridos. Também. O planeta. E. Nossos queridos. Animais. угodados. Até a próxima. Música. 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 Legenda por Sônia Ruberti